Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Thiago Pio e hoje eu vim falar sobre shortcode. O que é shortcode? Shortcode em tradução livre é código curto. No caso, é um número telefônico que contém 5 dígitos, diferentemente do número do seu celular, que tem 9 dígitos, sem contar o DDD. O shortcode é uma medida profissional para você enviar SMS, assim você passa mais segurança para os seus clientes. Você provavelmente já viu outras empresas utilizando o iFood e talvez o seu dentista te informe sobre o seu agendamento por ele. O shortcode também tem uma regra diferente de enviar os SMS e isso entra em como funciona o shortcode. Nesse serviço apresenta duas categorias, a primeira é a massiva e a segunda é a instantânea. O shortcode massivo a gente utiliza para campanhas. Então vamos supor que você vai fazer uma campanha de cobrança, um marketing, ou então fazer lembretes. Você pode utilizar essa forma, que é mais barata. O tipo instantâneo você normalmente utiliza para verificações de dois fatores ou situações que você precisa enviar emergencialmente o SMS para a pessoa. Você já utilizou algum sistema na qual ele enviou um SMS para o seu celular com um código para você colocar novamente lá para poder liberar o seu acesso? Pois é, isso é um tipo instantâneo de SMS shortcode. Então você pode perceber que é bem simples utilizar um shortcode. Agora, onde eu posso fazer esses envios? Na nossa plataforma você pode fazer de forma fácil os envios, contando listas de contatos e até mesmo verificando quem recebeu, quem não recebeu, por que não recebeu. Então, caso você queira saber um pouco mais sobre isso, veja o próximo vídeo dessa série que eu vou lhe mostrar como enviar SMS direto da nossa plataforma. Ah, e tem mais uma coisa, na nossa plataforma você consegue integrar o shortcode diretamente com o seu sistema, fazendo automação e facilitando muito o trabalho dos seus colaboradores. Não se esqueça de se inscrever no canal, de dar um like, comentar e enviar para aquela pessoa que você sabe que precisa desse serviço. Até mais!